Olha isso gente, quer aprender a fazer esse mini fogão a lenha gastando apenas 10 reais? Que top demais! E olha só, se chegar a bater mil likes nesse vídeo, eu vou fazer um daqueles grandes, fixos, pra você, tá bom? Então nos ajude deixando o seu like e compartilhando com seus amigos nas redes sociais. Bom gente, nessa parte é muito fácil. Você vai cortar dois pedaços de isopor com 20 centímetros, que é esse menor. Vai cortar duas partes de isopor com 40 centímetros, 40 de largura por 20 de altura. O outro é 20 por 20, tá bom? Vai pegar uma fita dessa que embala caixa de papelão, aquelas caixas de supermercado. Vai colar ele na lateral nesse formato aí gente, vai fazendo como se fosse um caixote em toda ela. Bom gente, em sequência, depois que você fechou todas as laterais, você vai pegar a própria fita e vai reforçar em toda ela nas laterais, tá bom? Pra que vá evitando com que a caixa venha se estufar, com que o isopor daí venha se estufar, tá bom? Faça todo esse processo. Bom gente, depois de ter travado toda a caixa, você vai cortar dois pedacinhos, tá bem? De isopor, que fique bem rente pelo lado de dentro da caixa, tá vendo aí? Agora eu vou deixar uma base aí de 4 centímetros, tá? De 4, 5 centímetros de distância, uma e outra, tá vendo? Nessa parte e também na outra parte do outro lado, você vai fazer esse mesmo processo, tá vendo gente? É muito simples, se você seguir o passo a passo de maneira correta, é impossível dar errado, tá bom? Faça esse procedimento, preste bastante atenção pra que você não venha errar no passo a passo. Em sequência, você vai pegar aí um pouco de areia, tá bom? E vai colocar nas laterais. Pra que vai servir aquele espaço vazio que deixou lá de 4 centímetros? Vai servir como se fosse o pezinho dele quando entrar o concreto aí, tá bom? O cimento e a areia, melhor dizendo, tá? Faça todo esse processo em toda ela. Em sequência, gente, pra que quando vier o concreto, né? A massa que vai vir aí não estufar, o que você vai fazer? Vai travar nos 4 pontos dela, ó. Vai colocar tijolo em toda a lateral dela, tá? Evitando assim com que a massa venha deformar a sua caixa, né? Sendo ela de isopor, muito, mas muito frágil mesmo. Se você não travar bem ela, com certeza vai danificar, tá bom? Faça esse processo bem tranquilo, bem devagar. Cuidado pra não pressionar a caixa, pra que ela também não fique muito pro lado de dentro, mas também não fique estufada, tá? Faça todo esse processo aí. Bom, gente, agora o que eu tô fazendo aí, ó? Uma massa 2 pra 1. Como assim, Carlos? A cada duas medidas de areia, tá? Você utilize uma medida de cimento, tá bom, gente? Faça esse processo em toda ela. Quantidade de água, você vai ver a textura que eu vou deixar aí, por quê? Eu não tenho como falar uma quantidade de água exata pra vocês, porque de repente sua areia tá molhada, de repente ela tá pouco, tá muito encharcada, então a quantidade depende muito de como está a sua areia aí, tá bom? Então você vai jogando água aos poucos, até deixar no ponto, na qual você vai ver quando eu fizer o derramamento aí no local, tá bom? Faça todo esse processo, mexa a massa com qualidade, tá? Pra que ela venha ficar bem mexida, pra que não venha dar problemas aí no seu trabalho. Bom, gente, ó, essa é a textura da massa, tá bom? Ela não pode ficar muito molenga, mas também não pode ficar uma massa muito pastosa, tá bom? Então, ó, você vai fazer esse procedimento aí em toda ela. Olha aí, ó, faça, tira todas as bolhas, né? Dando alguns toquezinhos, uma própria colher aí no local. Você vai fazendo esse procedimento aí em toda ela, tanto na lateral e depois também você vai fazer aí, deixando pelo menos aí uns 3 a 4 centímetros. Uns 3 centímetros é o suficiente de altura aí da areia pra cima, tá bom? Bom, gente, quando chegar nessa parte aí, ó, você vai precisar de dois canos de 100, tá bom? Dois tubulações de 100 milímetros. E aí, ó, você vai fazer esse procedimento aí, ó. Vai forçar um pouquinho dentro esse pedaço de isopor, tá bom? Pra você fazer esse corte. E você vai ver lá, depois, quando eu colocar ele no lugar, mais ou menos a folga que vai ficar, pra que você já tenha uma noção aí do tamanho que você vai ter que cortar pra fazer esse encaixe, tá bom? Ó, bem simples. Você vai pegar com o auxílio de uma faquinha, cuidado aí pra não cortar a mão, e vai fazer esses detalhezinhos aí, ó, pra colocar lá no lugar, você vai entender melhor agora. Bom, tá vendo aí, pessoal? Olha o tamanho, como que ficou, tá vendo? Aí eu tô encostando ele aí no isopor, tá? Que vai ser o lugar aonde eu irei colocar a lenha, tá bom? Esse cano, depois que eu retirar ele do lugar aí, ele vai servir aonde vai sair as chamas, tá bom? E aí vai ficar bem bacana, ó. Tente colocar o mesmo lado pra um, deixando o outro também na mesma posição, tá? Lembrando que lá atrás, ó, ela fica com uma folguinha, tá? Ela não pode se encostar também nesse lado de cá, deixa uma folga de mais ou menos uns 3 centímetros no mínimo, tá? Depois aí, ó, do lado, tô colocando aonde vai sair um pouco a fumaça, tô colocando aí esses dois pedaços de isopor também. Agora, pessoal, em sequência também, o que que iremos fazer, ó? Vamos colocar em cima logo de imediato nessas peçazinhas aí, tá? Cuidado pra quando você jogar a massa, ela não sair do lugar. Você vai colocar tanto em cima dela, quanto em cima das demais peças. Bom, gente, você pode pegar um pedacinho de tela de galinheiro, um pedacinho de arame, alguma coisa, só pra reforçar ainda mais o nosso trabalho, tá bom? Faça esse processo aí e pode tacar massa em cima. Em sequência, pra ficar ainda mais seguro, peguei um pedacinho de vergalhão, tá? Dobrei ele, coloquei aí pra dar uma segurança a mais também. Segurança a mais não é exagero, tá, gente? Agora, pessoal, é a hora de finalizar essa parte aí de massa, tá bom? Próximo processo é esperar secar. Vamos fazendo aí, ó, vamos alisando ela, dando algumas batidazinhas pra sair um pouco das bolhas e aí é esperar secar. Deixar pra esperar secar aí uns cinco dias, tá bom, gente? Quatro, cinco dias já é o suficiente aí pra que você já possa tacar fogo nela. Bom, gente, antes de esperar secar por completo, no dia seguinte aí, ó, eu já tô tirando os canos, tá bom? Pra que ela não venha ficar presa e pra poder secar melhor ali pelo lado de dentro, tá bom? Já tô tirando os canos aqui. Faça esse processo todo aí na sua casa. Depois de ter tirado os canos, agora vamos tirar todo o tijolo e iremos tirar também esse isopor, também pra facilitar e adiantar a secagem dela, tá bom? Vamos fazer todo esse processo. Bom, gente, já no segundo dia, agora iremos tirar o isopor, tá? Que colocamos nas laterais e na frente dele. Vamos tirar também a areia da parte de baixo. E aí sim, esperar secar por completo esses cinco dias e aí já vamos fazer o nosso teste. Bom, gente, agora vamos fazer a montagem do nosso mini fogão a lenha. Olha aí, ó, vou pegar essas grades de fogão, tá? Velhas, pode cortar elas, pode colocá-las inteiras, você que sabe. E olha aí, ó, já colocar aí no lugar, tá? Olha como tá ficando bonitinho. É, tá ficando top demais. E agora, vamos tacar fogo no vamos. Olha a minha animação aí, ó. Top demais, gente. Agora, meu ajudante, tá? Metido a churrasqueiro, falou que vai acender agora e falou assim, ó, deixa comigo que eu sou igual índio. Olha aí como que eu sou sinistro. Olha, eu vou botar fogo nisso daí rápido. Olha só como que ele, ele é bom no que faz, ó. Tá vendo aí? É a técnica. Isso é muita técnica. Olha aí, ó. Tá fazendo esse processo. Vamos ver agora como que vai ficar. Olha aí, ó. A água já tá no fogo, hein? Vamos fazer um cafezinho. Olha aqui, vai. Ô, caramba, hein? Olha só a felicidade do homem que já tá preparando o café, ó. A água já tá ali, já coloquei agora no fogo. Daqui a pouco tá fervendo, hein? Vambora. Ih, a água já tá fervendo. Olha aí, ó. Tá vendo como que funciona ou não funciona? Olha, todo bobo ali, ó. Todo bobo. Ó, felizão. Já vou tomar um café arrumado na obra. Primeiro café feito no meu fogãozinho a lenha. Olha aí, moção, ó. Olha aí. Só tombando aí agora uma aguinha, fazendo um cafezinho direto, tombando direto na garrafa. Ó. Olha como que tá bonito. E vambora. Vamos fazer. Ó. Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, hein? Olha aí, gente. Vambora. Olha os dois. Olha os dois fogos ali como que já tá, ó. De um lado ou de outro. Se quiser botar outra coisa ali, olha só um detalhe. Não esquenta, tá? Não esquenta. Eu coloquei a mão ali, fui tentar botar a mão também. Ih, tomei. Tomei. Tá quente aí, cara. Aí tá quente. E aí, ó. Tomando agora o recheio de café, pra economizar todo o pó de café que tá ali, pra não deixar barato, né? Olha aí, gastando tudo, hein? Tá vendo aí, gente? Que vídeo top pra você fazer na sua casa. O gás tá muito caro. Chega disso, gente. Vambora. Fazer um fogãozinho a lenha. Tá portátil. Dá pra você levar pra qualquer lugar. Levar pra casa da sogra, do cunhado. Dá pra você levar pra qualquer lugar aí. Tá bom? Gente, espero de coração que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, gente, deixe seu like, compartilha com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá bom? Tem muito, mas muito, mais coisas vindo por aí. Tá bom, gente? Fica com Deus e até a próxima. Fica com Deus e até a próxima.